Me veio uma lembrança da minha última saída do Congo agora. Cara, foi muito desafiador pra mim, muito, muito, muito. Eu tenho uma graça de ligar um botão e desligar um botão. Todas as vezes que eu vou e saio, e sei que Deus me chamou pra estar onde eu estou fazendo o que eu faço. E eu lembro que na minha última saída de lá, eu tinha algumas agendas pra cumprir no Brasil. E acaba que a nossa música viraliza, deu só pro nosso nome, e as cobranças chegam, as pessoas querem a gente ministrando, querem a gente cumprindo um chamado, é um chamado. Mas eu tive que sair do Congo, deixando dois missionários que eu tanto sonhei de estar lá. A André e o Pedro, e o Pedro é um menino jovem de 20 anos de idade, que a gente caminha desde que ele era criança, e eu deixei ele lá com o Jones, e com a André, e eu tive que voltar pro Brasil pra cumprir a agenda. E eu falei assim, eu... Será que é isso que o senhor tem pra mim? Será que eu tô vindo, saindo do Congo, pra cumprir a agenda, pra ganhar dinheiro? Será que é isso? Será que eu tô saindo do Congo, vendo essas crianças que não tinham nenhuma perspectiva de vida, não tinham nenhuma possibilidade, que elas abraçam, cara, porque nunca teve um abraço na vida. Elas sentam no nosso colo, porque elas nunca tiveram colo. Elas só querem abraçar, a gente não consegue nem se comunicar com essas crianças que vieram da guerra, prestar de tradutor, porque elas não falam francês. Elas falam dialeto dos quatrocentos que existem. Mas a gente não fala pela voz, mas a gente fala pelo olhar. A gente fala pelas mãos, a gente fala pelo abraço. E quando eu voltei de lá, cara, eu tive que ir pra Angola, do Congo pra Angola, e de Angola pro Brasil. E eu tive que ficar no aeroporto de São Paulo, eu tomei banho naqueles hotelzinhos do aeroporto, cansado, muito cansado, e eu tava seguro, porque eu sabia, ah, eu tenho um botão de ligar e desligar. Então eu vou sair do Congo, nossa, tô conseguindo parar de chorar, deixa eu tentar parar um pouquinho. E eu saindo do Congo, eu sempre tenho esse equilíbrio emocional, de sair, desligar, e, enfim, quando eu paro no aeroporto de São Paulo, eu tomei banho, logo em seguida, eu fui direto pra Cuiabá, pra ministrar. Eu tava no hotel, tipo, o dia todo viajando pra chegar naquele lugar, e eu comecei a chorar no hotel, no quarto, sozinho. Eu fiz, pai, eu tô aqui por dinheiro, eu tô aqui porque uma música estourou, eu tô aqui porque o gospel precisa estar cantando aqui, ou eu tô aqui, pai, porque o senhor tem algo pra fazer por eles lá. Eu queria estar lá, eu não queria estar cantando, eu amo cantar, mas eu não queria, eu só queria estar lá. Eu chorei revoltado com Deus, eu chorei muito revoltado, muito com raiva mesmo. Isso nunca aconteceu na minha vida ministerial, eu tenho anos e anos ministrando, eu tenho muita experiência, né, com pregar, com cantar, com fazer show, realmente não é uma novidade pra mim isso. mas eu liguei pro meu irmão, pro Jones, e eu liguei chorando, sabe, enraivado. Ele que cuida da minha agenda, né, e enfim, a gente tem escritório, essas coisas todas, e eu liguei, eu fiz, eu não vou pregar, eu não vou sair pra pregar. A gente tem muitos pregadores brigando por púlpitos, a gente tem muitos cantores brigando por música, a gente tem pessoas querendo o tempo todo. Tá na visibilidade, deixa eles brilharem, sabe? Eu acho que meu chamado é tá só aí. E eu perguntei pro Jones, será que eu vim por dinheiro? Pode avisar pro pastor, tem um pastor amado, pastor Elvis, amado, 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 na Igreja Verbo da Vida em Cuiabá. E eu fiquei revoltado com Deus. Pai, eu não quero fazer isso, eu não quero cumprir a agenda. A banda tava toda lá, o pastor super generoso, sabe? Meu Deus do céu, financeiramente falando, ia ser uma bênção. Mas eu comecei a analisar meu coração, será que eu tô aqui por dinheiro, pra cumprir uma agenda? Ou é porque realmente é meu chamado? E eu coloquei Deus na parede, não com falta de respeito, obrigado, galera, não com falta de respeito, nossa, eu pensei que eu não ia chorar. Não com falta de respeito, mas com raiva, indignado, a Bíblia diz, apresenta pra mim as suas causas, né? Faz prova de mim. E eu fiz, Senhor, eu vou pregar hoje e amanhã só sobre prosperidade. Eu vou pregar sobre o que Jesus fez pra gente na cruz do Calvário. Eu vou colocar a minha melhor roupa, eu tenho roupa de marca, eu gosto, eu trabalho na música pra me vestir bem. E eu vou colocar a melhor roupa. Quem vai me ver, não vai nem imaginar o que eu tô precisando. Eu vou só pregar rindo, feliz, vou pregar fé, vou pregar o que é a verdade da tua palavra. eu não vou falar nada de baluarte, nada, eu não vou pedir nada, eu não vou soltar vídeo. Se o pastor pedir pra soltar vídeo, eu não vou soltar. Mas, Senhor, eu preciso que o Senhor levante pelo menos 50 mil reais pra eu mandar pra lá, porque eu preciso tirar alguns documentos de lá. Eu só falei isso pro Senhor. Preguei no sábado, voltei arruinado da administração, chateado. no domingo, preguei de novo, foi poderoso no domingo. O pastor, Marcos, coloca o vídeo da baluarte. Eu não, pastor, não deixei passar o vídeo da baluarte, assim como eu tinha orado. Quando eu terminei de ministrar, o pastor subiu no púlpito e falou, Deus falou comigo. E ele não sabia de nada, eu tava rindo, eu tava feliz, eu tava pregando dinheiro, prosperidade, quem planta muito, colhe muito, Deus tem prosperidade pra gente, Deus tem uma vida e vinda em abundância, Deus quer ver você próspero, Deus quer ver você abundante, essa é a vontade de Deus, ele mandou Jesus pra você viver isso. A terra tá em deformação, o pecado e Adão nos tirou desse lugar e por causa disso a gente tem que lidar com esses altos e baixos, né? Mas Paulo vai dizer que veio Jesus, a pregação foi essa, veio Jesus e ele não é o segundo Adão, ele é o último Adão e daquela graça que a gente foi tirado, agora vem Jesus e Paulo diz, por causa da desobediência de um só homem a saber Adão, todos os homens foram destituídos da graça e da glória de Deus, mas agora por causa da obediência de um só a saber Jesus Cristo, todos os homens foram colocados de volta, então agora como nós não reinaremos em vida, né? Então eu comecei a pregar isso, você vai reinar em vida, você nasceu pra reinar em vida, você nasceu pra ser o melhor de Deus, Deus colocou habilidades em você pra prosperar, esse é o plano de Deus, mas você precisa crer, você precisa se posicionar, enfim, quem tava vendo ia dizer o quê? O Marcos tá bem, o Marcos tá precisando de recursos, o Marcos tá com a melhor roupa, né? E eu tava naquele dia sem teto pra morar, e ninguém sabia, eu tava, tô viajando desde o ano retrasado, sem parar, então Deus mandou eu sair do Rio pra vir pra São Paulo, não queria vir pra São Paulo, porque eu sinto muito oportunistas vindo pra cá, só porque parece que aqui tudo acontece, e a gente não vive porque um lugar vai nos trazer uma bênção, a gente é a bênção pra o lugar, então eu tava indo no Rio e Deus mandou eu vir pra cá, eu resisti muito, até que eu vim pra cá, então eu tava sem apartamento esses anos todos, dois anos sem apartamento, minhas coisas estavam no Rio, eu tive que colocar o Pedro, que é esse missionário que a gente deixou ele no Congo, pra colocar na caixa e mandar pra cá, nem no meu apartamento que eu morava eu me despedi no Rio, de tão apegado que eu era no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro foi mesmo o Isaac pra mim assim, de entregar e dizer, pai, se eu mando ir pra São Paulo, eu vou, quando eu venho pra São Paulo, eu fiquei na casa do meu irmão, do coração, William Bigode, que ele é, a gente considera ele, a esposa Louise, como cofundadores da Baluarte, eles deram a primeira semente pra que a Baluarte nascesse, sem a Baluarte existir, então a Baluarte hoje é uma realidade graças à semente deles em 2017, então eles foram os mais generosos, eles são os irmãos mais presentes, sabe, doando, ajudando, e detalhe, doem, dizem, precisa de mais, e a gente sempre diz, não precisa, e Deus sempre provê, porque a gente é muito consciente que não é do homem o projeto, é do Senhor, então eles sempre estiveram conosco, então eu peguei o apartamento deles aqui em São Paulo, em Perdizes, onde eles tinham apartamento, ele estava jogando no Curitiba, então o apartamento estava livre, daí eles voltam pra cá pra ele jogar no Santos, aí eu falei, vou deixar o apartamento pra vocês, eu vou alugar um apartamento, eu aluguei um quartinho de hotel, house, um trem assim, e aí aluguei, fiquei ali, e disse, se o Senhor quiser, eu vou pra o lugar que o Senhor me destinar, e eu coloquei literalmente Deus em prova nisso, eu viajei com minhas coisas tudo num box da Louise e do William, box vocês sabem o que é, um lugar que coloca as coisas lá de roupa, e fiquei viajando com uma mala só, precisava de alguma roupa, eu comprava em algum lugar, mas eu estava literalmente como missionário, embora eu não sou missionário mais, porque missionário é o que fica em campo, eu envio missionários, mas eu vivo uma vida missionária, né, e aí eu fiquei andando, naquele dia o pastor disse, até sem teto o Marcos Freire está, e o Senhor, não tinha quem dissesse, cara, quem vê, vê um Iavés manifestará com 50 milhões de visualizações, o povo acha que a gente está rico, o povo não entende que é um processo, é uma trajetória, existe todo um, um processo da gente viver na música, na adoração, é um processo a vida do ministro de adoração do Brasil, ver com roupa de marca, acha que, não sabe o que é fé, fé compra, fé faz as coisas acontecerem, então, naquele dia, não tinha quem dissesse que eu precisava de algum recurso, o pastor Elvis se levantou até, quero falar isso, né, para honrar a vida dele, e disse, Deus mandou eu dar uma oferta de 5 mil reais, na hora que eu vi, eu, pai, não é 50, mas o Senhor já está se movimentando, do nada sobe outro pastor, eu também quero dar 5, depois foi outro, eu quero dar 5, eu quero dar 10, eu quero dar 20, eu comecei a chorar, eu vi, Senhor, o que está acontecendo aqui, naquele dia, eles fizeram o maior levantamento que uma igreja fez, para doar para a Baluarte, eles doaram diretamente, obviamente, para a conta da Baluarte, e a gente conseguiu dar início às documentações das crianças.